Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Mas não é o físico que eu gostaria de ter? Você gosta da pessoa? Não, eu gosto do físico também. Do físico também. Mas eu acho que assim, tipo questão de, por exemplo, eu prefiro esteticamente... Felipe Marins expõe o seu gosto pessoal entre os físicos de Ramon e Sebum e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Agora, no fisiculturismo eu tenho vários assim, que eu me inspiro, que eu gosto muito assim. Mas, cara, tem físicos que eu... Vamos na velha guarda e na nova, vai. Eu ia falar muito da velha guarda, porque eu gosto muito de acompanhar essa... Quem que você gostava? Cara, eu gosto muito do físico... Eu gostava muito do jeito do Frank Zane posar. Ah, Frank Zane. Então eu gostei, eu via muito essa questão. É, é um artista, né? É, porque ele é quase um Michelangelo, porra. Eu aprendi muito a posar com a mentalidade dele, porque eu era um cara que era pequeno, ainda não tinha o volume. De mostrar, né? A arte de mostrar, né? Além de posar, é de mostrar, né? Então assim, ele era um cara que eu gostava muito. Muita pouca gente fala sobre ele, mas eu gosto mais do que... Eu vou dizer assim que... Rony Coleman, mas todo mundo é fã. Todo mundo fala, pá, Rony e tal. Eu gosto do Lee Honey. Ah, o Lee Honey, é. Eu gosto dele, cara. Inclusive como pessoa, viu? Eu acho ele muito... Eu acho um dos físicos mais bonitos, cara. Estética, eu acho que ali, até ali, o bodybuild era muito massa. Tô com você. Falando em físico. Hoje é impressionante, tal, legal, mas assim, eu falo. O limite era ali, né? É ali. Você prefere o físico do Rony Coleman ou o físico do Lee Honey? Boa analogia. Do Lee, prefiro. Ou o Rony Coleman quando começou. Tá. Quando ele tava no começo, ele não tava tão... Não dilatou tanto, ele tava massa. É. Pergunta, adora e aí, se você gosta do físico. Não gosto. Eu gosto do atleta, eu gosto de tudo, mas eu não gosto do... Eu tô falando assim, ó, de uma questão de físico. De olhar o físico e me identificar, gostar do físico. Eu gosto de pontos específicos do físico do Dorian Ace. Tipo, dorsais. Claro, aquele monte. Por exemplo, eu não gostava da perna, do formato da perna do Dorian Ace. Eu achava que ela não saia tanto pra fora. Ela era uma perna mais reta, os vastos. Não era tão pra fora. O glúteo, ele não... Na época, eles não treinavam tanto o glúteo, né? Então, eles... Parecia, eles ficavam com o glúteo mais cheinho, assim. É, não era nem muito importante na avaliação. Os juízes não... Isso. Aquele pouquinho de água que sobrava, alguma coisinha você tá falando, né? Exato. É. Mas assim, eu gostava do físico do Shao Ray. É muito estético, né, cara? Era o físico, assim, todo encaixadão. É, e mais pra trás, Gary Stride, o Barry D. May, Toys do Goloto. Todos esses. Outro cara que eu gosto, que eu gostava daí, falando assim, do jeitão dele no palco, da vibe. Mike Matarazzo, eu gostava do jeitão dele. Ah, que ele mostrava a língua, né? Ele mostrava a língua, ele balançava, começava a musiquinha, daqui a pouco ele soltava o som. Muito legal. E metia o doido, eu achava muito da hora. De brincar. E tinha um braço gigantesco, né? É, um dos braços mais sinistros que tinha. Então esses caras eu gosto, e assim, eu gosto, por exemplo, Mike Matarazzo, eu gostava da personalidade, do jeito dele no palco. Aí, por exemplo, tem o Lihane, que pra mim fala de físico. É o físico que eu mais acho f***. É o físico que eu queria ter. Fala assim, ó, aquilo ali pra mim é o cara. Ele, Flex, o Flex também, antes de começar a dar uma passadinha no Leno. Sim, sim. Nos locais de C. Ele gostava de ficar meio estranho, mas era muito massa, muito sultão da simetria. Verdade. Era, tipo, muito bonito o físico dele. Verdade. Aí, da nova geração, assim, eu gosto de muito, tem muito cara que eu gosto, cara. Assim que... Se eu falar pra você que eu gosto do Sibam, mas não é o físico que eu gostaria de ter... Você gosta da pessoa... Não, eu gosto do físico também. Do físico também. Mas eu acho que, assim, tipo, questão de, por exemplo, eu prefiro, esteticamente, eu prefiro o Ramon. Pô, agora você me pegou, deixa eu pensar. Você? Esteticamente, se eu fosse colher, eu preferia o físico do Ramon. Esteticamente? Esteticamente. Fala estética. Explica. Assim, formato dos quadríceps, formato dos braços. Quando você fala, é mais arredondado, pode ser? Isso, mais arredondado, mas no geral, assim... Só pra te entender. É, num contexto geral. Por exemplo, assim, o Sibam, ele é mais largo. Se o Ramon tivesse a C-frame, essa largura que o Sibam tem, um pouco maior, porque o Ramon é um pouco mais estreito. Mas ele é mais largo? Escápula. A escápula? Escápula, isso. Ah, sim. Então, assim, se o Ramon tivesse um pouco mais disso, pra mim ele era o físico... Não tinha. Não tinha igual. Mas o Sibam também, não sei se você concorda, ele tem uma... Eu tava falando com o Ciro, eu acho que... Eu falo de estética, é gosto, um gosto pessoal. Não, eu tô com você, mas a arte do Sibam em mostrar, a gente tem que dar nota 10. Ele sabe mostrar muito bem, né? Mas é que ele é um cara muito parecido com o Gudvito. Gudvito. O russo. Tá. O Gudvito, falando parecido no sentido de... Ser um cara que você olha ele assim parado, é um cara, quando ele posa ele dobra de tamanho. É, ele empelota. O Gudvito, ele tá assim, daqui a pouco, meu Deus, vai saindo... Sei lá o que acontece. Você sabe, você que gosta do Lihane, nós fomos levar ele pro Clube Pinheiros. E quando ele chegou, de moletom, eu dava aula aqui na treine. Mas nem que você andava. E aí eu falei pra esse meu amigo, o Wagner, que esteve aqui esses dias trazendo o Caio Borralho. Eu falei, Wagner, ele é gordo. Falei, pouquinho, cala a boca. Mas levamos ele no Clube Pinheiros, porque levamos na treine. E ele queria Olympic Bar. E nós não tínhamos Barra Olímpica. E ele olhou o leg press da Pórtico, na época, ele falou, isso é folia labrada. Ele falou, isso é pra criança, eu não entro aqui. Aí levamos ele no Clube Pinheiros. E fomos ao vestiário com o Lihane. E eu, né, ali olhando, ele começou a... Colocou aqueles macaquinhos que eles usam, sabe? E eu, ele tirou a camisa, imagina na época, 91, 89. E eu vi o lombar dele, parecia uma viga de 15. Eu falei, isso não existe. Você bota a mão dentro, assim, né? Não existe. A gente estudava muito fisiologia, sinistologia. E, porra, eu não sabia nem que tinha aqueles músculos, né? Ele tava dando uma entrevista pra Rede Bandeirantes. Eu tava atrás, eu vi dentro da cabeça de tríceps aqui. Eu falei, mas não existe isso, assim. Foi muito chocante aquilo pra mim, eu lembro. Eu vi Nasser, tive com vários desses. Mas o Lihane, pra mim, na época, ele tinha acabado de ganhar a Olimpia. Então, isso pra mim... E é músculo, né? É, é muito impressionante. É músculo, é carne. Hoje a gente vê muito isso, já tá mais fácil, mas na época foi muito... É, você vai cumprimentar o cara, tua mão entra pra dentro das costas dele, você abraça. É, impressionante. A mão afunda. É, exato. Fala, cara, isso aí treina, isso aí faz terra. Exatamente. Isso aí é rema. Exatamente. É, é muito... Pra mim, o Lihane é o cara nessa questão da nova geração da Open. Eu gosto muito, falando dos brasileiros, cara que... Ah, Brandão, óbvio, né? Meu amigo e tudo. Claro, claro. Mas tem um cara... Eu vi o Nescau essa semana. É, falou muito bem dele. Ele tá impressionante. É, né? Impressionante. Você faz tudo coisas boas também. Muito grande, cara. É. E eu sempre falei que o Nescau ia ser um cara que ia incomodar no profissional de graça. Ele vai acontecer, né? Vai. Nesse nível. Vai. Nesse nível Brandão. Nível Brandão. Ele tá chegando nesse nível. É. E ele é um cara que ele era, assim... Quando ele começou, ele tinha uma dificuldade em entrar os cortes, em secar. Hoje ele é um dos atletas Open mais seco. É. Sempre compete em um dos mais condicionados. E ele tá fazendo um trabalho com o Pacho desde a base, muitos anos. E eu sempre vi, eu falei, esse cara ainda vai chegar. Ele é prova disso. Eu falo, ele é prova. Vai chegar, assim como ele e o Douglinhas, que é o pedreiro. Que tem lá no overall também, que ele ganhou, competiu com... Ele ganhou o Pró no Arnold, subiu na Open no Ard com 78 quilos e ganhou um monte de Open. Eu vou ficar de olho nele, não tô lembrando. É o Douglas, Douglas Silva, o pedreiro maromba. Ele tá lá na Max Titânio. Eu vou... E ele também, mas estética, esse cara vai chegar longe. Na 212, eu acho que ele vai ser o nome do Brasil há algum tempo. Então, e o Leandro Pérez, que eu gosto muito, que virou Pró junto comigo, né? Na Argentina, quando eu venci o overall lá, ele ganhou também na Open. É um físico absurdo de bonito, assim, redondo. Assim, dos brasileiros na Open. Gosto muito dos físicos falando assim... Gostoso de ver, né? É, bom de ver. É, é um agradável. Eu gosto muito da questão da... É que eu sou um cara que puxa um pouco mais pra essa questão da estética, da beleza. Eu gosto dos freaks, é legal ver, mas se eu fosse um árbitro, Eu ia sempre acabar premiando, dando mais em valor. Não é valor, mas eu ia dar um olhar, eu ia ter um olhar um pouco mais, assim, pros... Óbvio que se ele tivesse, muito menor que o outro, mas... São algumas linhas de corte que a gente tem, que os árbitros têm que ter. Se o cara tá muito grande, ah, mas não é tão estético, mas tá gigantesco, tá mais seco, tem que ganhar. Mas tem que ser bonito aos olhos, né? É, eu sou mais de cima dessa da beleza. Por isso que eu gosto muito, por isso que eu sou um atleta classic. Eu gosto muito da classic. Gosto muito da classic.